Boa tarde, Monalisa. Boa tarde. Então, vamos dar início, vamos agradecer a Deus por essa tarde maravilhosa, né? Mais uma tarde que Ele nos proporcionou. A preta dela. Nos guardando, nos protegendo, livrando todos os males. Vamos dar início, né? Como nós fazemos todos os dias, a cópia da tarefinha da agenda. Vou compartilhar com vocês, tá bom? Oi, eu vou. Hoje a gente tem educação física, ó. Vamos colaborar. Hoje a gente tem educação física. Fala, boa tarde, tia. Tia, o que é bom? Boa tarde, tia. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Amém. Letra bonita, bem caprichada, Samuel. Oi, Davi. É mesmo? Ei, ei, que barulho é esse? Não estou entendendo. É verdade, não estou entendendo. Por favor, Caio, não precisa apontar ninguém, eu estou vendo. Boa tarde, tia. Boa tarde, tia. Obrigada. Gente, as pessoas... Ó, a Tia Bete entrou aqui, vocês nem falaram boa tarde. Eu falei. Boa tarde. Boa tarde. Isso faz parte da educação, sabia? É, que legal. Nosso amigo Arthur está chegando aí. Boa tarde, Arthur. Daniel, ó, vamos colaborar. Carlos, vamos, ó, ligar esse motorzinho que está escondidinho aí, ó. Para de riscar o estojo. Vamos lá, copiando. Agora eu tenho contato direto com a mamãe. A mamãe me chamou no zap ontem, hein? Tá? Eu quero que a mamãe, ó, mande recados para a tia Dani, para poder a tia Dani falar coisas boas a seu respeito. Que você faz o deverzinho todo, caprichoso, tá bom? Mas você precisa me ajudar, ok? A tia não gosta de fazer reclamação de ninguém, mas tem vezes. Tem, vou dizer, vezes, né? Que são várias vezes. É necessário a tia falar, né? Para poder a mamãe conversar, né? Para melhorar quem está ruim na sala de aula, não é mesmo? É para o bem de vocês ou é para o mal? O que a tia faz disso? Para o bem. Oi? O mal o quê? Que legal. Oi? É, Caio? Fez o quê? Fez o quê? Eu gosto também. Tá, agora vamos parar de falar de comida, vamos falar de dever. Qual é a tarefinha da agenda? Comportamento é só para as pessoas que estão em sala de aula. Vamos, Carlos. A tia já conversou com você, hein? Ó, tem a Ana Julieta aqui, deixa eu ver aqui, ó. Boa tarde, Ana Júlia. Boa tarde, Ana Júlia. Oi. Boa tarde, eu não fui para esse lado aí. Sim, se chegar alguém eu vejo o lugar. Boa tarde, Tomás. Oi. Boa tarde, hein? É o seguinte. Tá bom. Viu? Oi. 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 Tchau. Oi. Oi. Hoje está fresco? Daqui a pouco a gente vai colocar casaco Oi, Manalisa Oi, Ana Júlia Você já fez a agenda? Não, não, eu acabei de também chegar agora Eu já estou fazendo a data Já acabei Eu não, eu estou fazendo a matemática Eu também vou fazer Eu estou no B, matemática Eu vou fazer a matemática Eu estou no B, matemática Não, eu vou fazer a matemática Eu estou no B, matemática Eu estou no B, matemática Eu estou no B, matemática Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Não sei quem ia, não. 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 E aí, acabou, vamos colaborar. Ana Júlia? Ana Liza, eu tô fazendo TV da... Ana Júlia? Tadinha, cuidado! Eita, foi sem querer! Ele falou que você não viu! É só ter cuidado, entendeu? Esses movimentos que a gente faz... Qualquer movimento a gente faz umas coisas também. Ele falou, não falou que você viu não, ele falou que você não viu. eu tenho que querer eu gosto de pensar mais no que está tá bom? Carlos, acabou, Carlos não, 41 não, 41 não, 41 não, 41 quem ainda não acabou? Carlos, acabou? eu tô perguntando se o Nenê é ponto dele ok Carlos, cai, já acabou cai todos os meus amigos de casa terminaram, tem alguém copiando a janadinha Ei, oi Só tem três anos? Ei, Pietro, meu amor Acaba o dever, por favor, ao invés de conversar na hora errada Tem alguém copiando a agenda? Tia Doni, Leandra Tia Doni, tá me ouvindo? Oi Oi, Leandra, boa tarde Boa tarde, tudo bem, Arthur? Agora é que eu tô te vendo Melhorando, né? Amém Agora é que eu tô te vendo direitinho Só tinha visto essa letrinha Fala, Leandra, pode falar, por favor É, a gente demorou a entrar Porque o computador deu um problema Eu tô aqui do celular Tá bom Tá bom, desculpa Arthur, quando terminar, você fala pra tia, tá bom? Que a tia tá aguardando, tá bom? Tá bom Obrigada A gente aí, hein? Oi, Ana Júlia, tudo bem? Sim Ok, Ana Júlia, graças a Deus Nossa, tá muito relatório Olha, os amigos de casa Não sei como que aguento Esse relatório todo E toda hora que a Daniel Por favor, fala agora Por favor, fala agora Parece uma máquina Repete a mesma coisa mil vezes Daniel Daniel, quando a gente chegar nessa página Pra fazer devia, eu te falo Caio Vem cá, por favor O que? O que? Não entendi Não entendi, Pietro Fala, meu amigo Tô olhando pra você Ah, eu sei Fui falar com o meu amigo Vou voltar Ó, quem é meu amigo E quem é minha amiga Aqui, eu tenho duas amigas Aqui na sala, né? E mais em casa Mais duas em casa Pode colaborar Ó, sabe assim Abaixo quem acabou Pra não atrapalhar os outros amigos Por favor Davi, vai cair aí, hein, Davi Calma aí Tô pegando pra te mostrar Que você esqueceu Ei, Samanta Como que você achou seis aqui Se você só pintou cinco aqui Aonde que você encontrou a outra? Conta pra ver se tem seis aí Que você pintou Só tem cinco, tem certeza? Tem? Tem certeza? Tem certeza? Você tem certeza? Então tá bom Boa tarde, tia Bota aqui, por favor Ô, Tário Para com isso Davi também, por favor Colabora Davi, por favor Quando os amigos estão falando Você reclama Então, por favor Colabora Tem gente copiando a agenda Tá bom, Tário? Tá bom, Tário? É, o que que você falou? O que que você falou, Davi? É, mas eu não peço pra parar Eu não peço pra parar, Davi? Tia, acabei Ok Caio, por favor Não, eu quero a folha de volta Não entendi? Sim, do deverzinho de ontem de casa Não, essa é nova E a tia vai explicar depois Tá? Davi, vem cá, por favor Olha, você vai levar essa pravinha aqui pra casa Porque você não acabou Tá vendo? Há duas coisas sem fazer A tia já mandou a foto pra sua mãe Tá? E você vai levar pra casa E vai trazer amanhã Ei, pode ficar aqui Que eu quero falar com você Tá? Vai terminar E vai trazer amanhã Por favor Calma Eu vou colocar dentro do saco Calma Caiô Por favor Você também Você também Faz a sua parte Fica quietinha E eu vou ver os outros Otávio Nem parece que você tava com dor Graças a Deus Já deve ter passado, né? Já passou a dor na barriga? Graças a Deus Porque ele já tava aprontando, né? Graças a Deus que passou Ó, guarda dentro da mochila Que a tia já tirou foto Já mandou no zap pra sua mãe Pra amanhã você fazer E trazer de volta Vem aqui, por favor Você nem copiou as palavras aqui Que você tem que copiar, ó A prova, ó Você fez a prova assim, ó De qualquer maneira Não foi isso que você fez? Pra poder se livrar e trazer logo Só que ficou faltando um monte de coisa Aqui, ó Na de português Você nem copiou as palavras daqui Tá? Ó, nem separou em sílabas Caiu Caiu Daniel É Brinca bastante Só tá, Samuel Brinca bastante Monalisa 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 Gente, a gente parece que tá falando sozinho Caiu Aqui, ó Eu te ajo E aí Tô Eu te ajo 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 Não passei Eu te ajo E aí Eu te ajo Anda, Caio. Manoeliza já acabou, Manoeliza? Ana já terminou, Ana Júlia? Ok, Ana. Oi. Tia, eu já fiz o dever. Sim, Tia, já acabei. Ok. Arthur também, né, Arthur? Arthur? Terminou? Sim. Que carinha triste. Essa carinha não combina com você. É. Fala, Daniel. Levanta a mãozinha. Gente, Carlos. Vai, Carlos. Acabou, meu amigo. Anda. Então, enquanto o nosso amigo Carlos termina, nós vamos corrigir o deverzinho da página 41. Carlos, anda. Anda. Não, essa aqui é a mãe dele. Manoeliza saiu. É, deve ter sido o sinal da internet. Então, vamos lá. Página 41. Correção do deverzinho de casa. Ok. 41. Vamos lá. Número 2. Circulem as palavras do poema que começam com a mesma letra da fada, ou seja, de fada. É a letra F. Quem lembra as palavrinhas que lê em casa com a mamãe? O quê? Não, as palavrinhas que, ó, que começam com a letra F. Eu vou ler e vocês vão prestar atenção e vão repetir para mim. Ok, ó. Farinha, fermento, açúcar e torta. Quais são as palavrinhas aí? Farinha, fermento, fermento e... Farinha, açúcar e... Não, não. Só que começa com a letra da fada. Farinha, fermento, açúcar e torta. Ô, tia, só fermento e farinha. Tia, uma batida na torta. Não, ó. Só um minuto. Gente, já falou. Agora vocês precisam de um minuto de casa, por favor. Não, eu não vou nem contar de nada. Oi, Ana. Ana, só as palavras do poema que começam com a mesma letra da fada, ou seja, a letra F. Farinha. Farinha. Farinha e... Fermento. Isso, farinha e fermento, tá? São só essas duas palavras, tá bom? Número 3. Brinque de formar palavras. A palavra era vaca, trocou o B pelo F, ficou? Faca. E vocês aqui na sala? Faca. A palavra é boca, trocando o B pelo F, ficou? Faca. Faca. A palavra é mala, trocando o N pelo F, ficou? Faca. 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 A palavra é vila, trocando o N pelo F, ficou? Fila. Fila. Alguém me chamando? Alguém me chamando? Agora é número 4. Número 4. Agora, as palavras são figo, garfo, foca, faca, feio, foto, cubá e bife. Agora, circulem as sílabas que têm uma letra F nas palavras do quadro acima. Palavra figo, qual é a sílaba que vocês circularam? Fio. Garfo. Fio. Garfo. Faca. Foca. Faca. 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 Feio. Faca. Foto. Fé. Fubá. Fó. Bife. Bife. Fé. Céu. Céu. Junte a letra F aos encontros de vogais e forme palavras. Leia com a ajuda da professora. Quem consegue ler a primeira palavrinha aí, por favor, para mim? Céu. 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 Muito bem. Embaixo. Segunda. A segunda. Não, a do número cinco. Número cinco. Céu. Céu. Muito bem. Agora, eu lá, embaixo do quadro de novas palavras. Opa. Opa. Cadê os tracinhos para separar a sílaba? A sílaba mostra que ela está separada pelos tracinhos, tá? Tem que dar os tracinhos. Agora, embaixo de fila aí, ó. F com oito. Ficou o quê? F. F com oito. F. Fui. F com oito. F. Fui. Número seis. Fui. 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 Escreva o nome das figuras. Qual é o nome dessa primeira figura? F. 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 Segunda figura. F. 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 Cadê os tracinhos daqui que eu não consigo entender? A letra é possível, a letra de máquina não. F. 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 Eu também já tô, tia. Vai no 42. Número 7. Todos na página 42, sim ou não? Sim. Beleza, então, ó. Apoie o livro na mesa, por favor, pra não rasgar. 42. Número 7. Escreva o nome de cada figura nos quadradinhos. Se precisar, conte o número de quadradinhos. Dá licença, meu amigo. Obrigada. Se precisar, conte o número de quadradinhos e veja no quadro quais palavras têm o mesmo número de letras. Todas as palavras do quadro serão usadas, né? Do quadro abaixo. Essa figura aí vermelha com dourado é o quê? O que é? O quadro abaixo da fivela tem um saco de quê? Feijão. Feijão. Agora o lado aí tem um animal. O que é animal? Faca. Faca. Subindo assim, ó. Tem um? Faca. Subindo. Sobe mais um pouquinho, tem uma? Fica. Sobe mais um pouquinho, tem uma? Faca. Faca. Facão. Agora. Facão. Isso, facão. Muito bem. Agora nós vamos aí, ó. Quem consegue ler pra mim essa primeira palavrinha aí, ó? Do quadro de quatro letras, palavrinhas com quatro letras. É só a primeira palavrinha? Eu sei, tia. Lê pra mim, Ana. Fita. Beleza. Agora aqui na sala. Quem lê pra mim? Fica. Muito bem. Ao lado de fita tem mais uma palavra. Quem consegue ler pra mim? Não. Eu também sei. Pode ler, Ana. Facão. Não, ao lado de fita. Tem o quê? Palavrinhas com o meu papo. Foca. Foca. Nossa, que legal. Vocês estão treinando mesmo, hein? Vai começar a nossa... Ó, as nossas leituras, ó. Vão começar, hein? Vai estudar bastante. Tem quem estudar muito, sabe muito. Quem estudar pouco, sabe pouco, né? Então, vamos lá. Agora, palavrinhas com cinco letras. Primeira palavrinha aí, com cinco letras. Fogão. Fogão. E aqui na sala? E ao lado de fogão? Fogão. Hã? Fogão. Fogão. Isso aí. Agora embaixo nós temos... Palavrinhas com seis letras. Fivela. Fivela. Ei, Ana... Ô, Luísa, não fez... Fivela. Fivela. Muito bem. Ó, vocês estão... Palmas para vocês, ó. Parabéns. Arrasaram. Muito bem. Agora, tia... Ó, não guardem o livro, não. Deixa aí que daqui a pouquinho a gente vai retornar com o livro, depois do intervalo. Pra poder a gente aprender o nosso deverzinho novo. A tia vai apresentar a folhinha de que nós vamos fazer, dos sólidos geométricos, tá? Que nós vamos... Ei, vocês vão pra onde? Ei, vocês vão pra onde? Que tá no sinal? Não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Tá, Alô, isso acabou? Eu tenho que compartilhar com alguém, Carlos. Você vai se maçar o rio, você vai se maçar o rio, você vai se maçar o rio. Pega, meu. Pega. Pega, meu. Pega, meu. Fecha e bota no matemático. Na hora da chamada, sabe por quê? É que ela vai parar, ela vai ficar sentada assim, olhando, ó. Porque não tá bonito, não. Não está bonito, não está legal. Não vou falar de novo, já falei? Ei, dá licença, por favor. Senta direito, Caio. Anda, Carlos. Eu preciso, olha, já compartilha. Já compartilhei a agenda, já acabou. Tá, falta você, anda. Já preciso compartilhar o dia de casa. Ué, meu amigo. Estava anotado no grupo, estava anotado na sua agenda. Que pena. É só fazer mais tarde. Acabou, Carlos? Anda, Carlos. Carlos, onde você está? Qual o número? Talmanta, senta. Senta. Onde é, Carlos? Vai se estourar? Ele vai ficar sem na hora do recreio, não está na hora da minha, né? Só que nós vamos fazer depois. Tá, Carlos? Tá bom, meu amor? Não, só fechar e deixar aí, que depois nós vamos chegar, nós vamos retornar com o livro, está aqui em matemática, entendeu? É dever novo. É dever novo. Primeiro nós vamos fazer a folhinha, depois a gente vai voltar para o livro, tá? Oi, mamãe. Oi, mamãe. Oi, mamãe. Isso aí, Davia. Isso aí. Vou mandar recadinho no zap para a mamãe, tá bom? Tá, então, Ana. Ô, tia, é esse? É esse o bebê? Obrigada, ó. Bota aqui, pega o vácuo da grande cadeira de vocês. Não é para guardar o livro, mas não... Tia! Tá, tá com o bebê de casa. Você vai para onde, meu amigo? Não. Ana Júlia, eu já estou sem fone. Deixem o livro aí no canto. Tia! Oi, Ana. É esse? Sim, Ana. Eu já até fiz o nome, meu nome. Aí eu já estou adiantando. Ok, Ana. Esse daí eu estava esperando o nosso amigo que vai vir aqui. Hoje é esse, tá? Ele já acabou. Ele já acabou e eu vou compartilhar agora, tá bom? Nossa, que ventinho isso. Ó, vocês estão sentindo o ventinho ou não? Sim! Eu também. Então, ó, já sabe. Quando descer, colocar o casaquinho, hein? Eu não vou pegar o online. É para fazer a enquete de quem trouxe casaco ou não, Caio? Já está aparecendo a folhinha para vocês aí em casa? Já! Ok, eu vou distribuir aqui na sala, tá bom? E já vou... Vai adiantando o nomezinho aí... Ei, ei, por favor! Ó, quando bateu o sinal do requer, ninguém vai levantar. Só vai levantar que eu fico para levantar. Não estou gostando de bater um pouco nessa? Senta, não sei por que, está todo mundo... Gente, acabou de chegar de casa. Quem é isso? Que desespero é esse para o lanche? Eu não falei para vocês, eu não falei nome de ninguém. Estou falando com quem está em pé. Mas mesmo assim, eu não estou nem falando o nome. Eles já estão com a mochila pendurada nas portas, ó. Vocês não viram? Enquanto eu estava falando com os amigos de casa, um monte de gente levantou com a mochila nos costos. E vai passar? Nossa! Ela... Por favor! Tia... Tia Dani... Tia Dani... Tia Dani L. Vem aqui, meu amigo. Ô, Gabriel, não é para guardar o livro, não, meu amor. Eu vou botar em baixo para casa, na cadeia. Aqui, ó, você não desenhou nem... Não, mas eu acho que nessa aqui eu vou te prezar de você sim, vovó. Tia Dani... É, porque eles trouxeram a prova, já estão. Deixou um monte de coro... Tia Dani, já fecha o microfone. Calma aí, que eu esqueci. Tia, já acabei o cabeçalho. Eu também já acabei. Eu também já acabei. Eu também já acabei, já não tenho pano. Eu também. Tia, já acabei? Eu tô tentando entender agora o que que é esse dever aqui. Ô, tia, hoje é o tia. Enquanto a gente, a tia não explica pra gente, a gente pode pintar. Eu tô pintando já. Eu também. Eu tô pintando o circo. Tô pintando o menino, os dois meninos. Eu tô pintando o circo, eu tô pintando o circo, eu tô pintando o circo. Eu tô pintando o circo, eu tô pintando o circo, eu tô pintando o circo. Eu tô pintando o circo. Agora não, mas vamos descer já já. Tá bom, cai. Hoje são? Dê? Dois. Dois. Dois de maio. Dois de vinte e um. Não, encerra o fundamental. Não, encerra o aluno. Não? Dois. Dois. Turma número... Dois. Turma número doze. Ué, a tia falou, esse que eu tenho, eu tenho que pedir. Tem que comprar. Doze série. Primeiro ano, professora? Daniel. Daniel. Disciplina, quem sabe? Tem mais. Português? Tem mais. Tem mais. Tem mais, cara. Caiu um dente? Tem. Que legal, ficou com janelinha. Pena que a gente não pode ver, não tem... A gente usa máscara. Depois é que, ó, aluno ou... Aluno. Letra bonita e bem? Caprichada. Caprichada. Carlos, traz essa forninha, por favor, para você escrever seu nome. Gabriel, pode trazer essa forninha que eu quero que você escreva o nome todo e que você saiba escrever. Eu vi na sua prova. Gente, ó, um monte de prova tem nome. A tia teve que escrever de caneta, fica feio. Ó, os nomes escritos assim, ó, de qualquer maneira, eu fiquei triste. Os nomes estão caprichadíssimos. Agora tem um monte de nomes escritos de, ó, de qualquer maneira e não é legal. Me empresta o seu lápis, por favor. Depois você passa... Ó, faz a ponta, pede para o seu irmão fazer, por favor. Você escreve todinho seu nome, eu vi. Pode pintar? Pode, é para pintar mesmo. Só que eu vou ler, estou acabando aqui de escrever. Passa álcool no lápis, tá? Gabriel, passa álcool no lápis, tá? O que você está amassando a folha, irmã? Carlos, ó, tem que apagar aqui, está sem capricho, hein? Ó, sem ponta, ó. A tia falou para você falar com a mamãe para colocar lápis no estojo. Agora eu vou ter que vigiar isso também? Pode falar, está escutando. É de Souza? Deixa aí, Otávio, deixa assim. Otávio, é porque lá em cima está claro, ó. Sólido e geométrica. É só vocês pintarem aí o sólido e geométrica. Esfera, cone, cilindro, o cubo, a pirâmide, né? Faltou o paralelo de equipe, que não tem aí. Oi? Não entendi? Pode, a cor que você quiser, pode. Deixa eu ver. Caramba, ó, você sabe que você escreveu coislho, misturou costa com coelho. Tá, aí está errado. O carvalho, o R, não é assim? Sabe? Sabe sim, você faz? Você faz todo dia. O nome está errado, tá? Você misturou costa com coelho. Claro, você escreveu, ó, coislho. Um pedaço de costa e um pedaço de coelho. Aqui, ó. Pietro, já trouxe a folha para escrever o nome? Quem? Daniel, algum problema? Ah, velho, que susto. Amiga, eu estou vendo, por isso que eu estou falando com ele. Porque você não quis mais, né? Anda, Carlos, já acabou? Que bom, porque eu estou vendo você paradinho aí, já acabou? Carlos, estou falando com você, já acabou? Então vamos, liga esse motorzinho aí, rapaz. Oi? Pode. Ei, ei, vamos falar de dever, não é? Para falar de jogo, não estou falando de jogo. Parou. Pode até falar na escola, só que agora não é o momento. Agora é a hora de falar da pintura do dever aí, para poder não ficar atrasado. Não, pintar todas as histórias do geométrico, eu espero. Oi? Cadê o dever? Ok, Daniel, beleza. Cadê o que eu fiz também? Tudo bem. Pintar os sólidos geométricos. Ouviu, Daniel? Cadê o seu lápis? Não, deixa que eu vou usar o meu. Ó, você não fez nem data. O que você ficou fazendo lá na sua mesa lá até agora? Ah, é? Que legal. Olha aqui, ó. Você não fez nem a data, nem série, nem turma, nada. Tá legal isso, Pietro? A sua prova foi uma das que eu peguei sem nome. Eu que tenho que escrever, o nome é meu ou é seu? O que a gente já combinou? Que você ia treinar para fazer todo o nomezinho, porque você é capaz, não é, Pietro? A Tatiana já falou isso com você? Então, você tem que querer também. Não adianta eu querer por você. A gente não já combinou isso? Se você lembra que a gente já combinou com você? Então. Puxa vida. Não entendi. Ah, Gabi. Ah, Davi, costa. Letra A? Coste. Achei, acabei. Achei, Ana. Ai, Daniel. Sim, a Daniel analisa tão congelada para mim. Deve ser o sinal da internet. Você acabou o que eu pedi para você fazer? Eu estou me mexendo em todo o dia. Eu posso estar até quietinha, porque eu estou pintando aqui, eu estou caprichando. Ah, tá bom. Não, você estava muito parada. É o sinal, deve ser o sinalzinho da internet. Agora, Daniel. É porque eu estou pintando na mesa. Aí, se eu borrar a mão do menino, não vai ficar legal. Por isso que eu estou parada. Ah, tá. Todos os desenhos sólidos. Então, a Daniel está congelada para mim. Para mim, ele também está. Está parada, está congelada. Está com a cara assim, ó. Todos os desenhos, todos. Ele está com uma cara estranha. Também parece que ele voltou. Ah, ele voltou agora. Ele voltou. Para mim, congelou, está indo. Para mim, parece que ele está com uma cara meio de sorridente e com triste. Também assim, ó. Para mim, ele já voltou. Para mim, não. Ah, voltou agora. É para pintar. É para pintar. É sólido. Os sólidos. Todos os sólidos. Os sólidos. Os sólidos. E aí, gente. Eu vou pegar o syl blockchain que eu já consegui. Ei, ei. Ó, tá perdendo tempo, hein? Ó, agora, ó, só as meninas vão levantar, tá? Paradinha, ó. Paradinha, parada. E, ó, acabei. Ok, Ana? Agora, meus amores aí, amigos de casa, nós vamos parar para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Beijinho no coração. Eu só pintei, não acabei o dever. Até daqui a pouquinho, hein? Você pode ficar aí paradinha, gente. Não pode, tá? Tchau. Tchau, Ana Júlia. Tchau. Tchau. Ó, quem vai levantar é Luísa e Samanta, que eu falei. Carlos, pai, eu quero ver o que eu te pedi. É a sua prova pronta. Carlos, pode botar a lancheira nas costas e para a fila. Quem estiver em pé, não vou falar. Oi? Oi. 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 Obrigado.